Oh, hello pessoal! Como que vocês estão? Todos bem? É isso aí! E hoje nós estamos aqui na Praia do Lázaro. Esses dias eu não tô vindo trabalhar aqui de manhã, tô fazendo outros serviços, tá? O pessoal tá me contratando aí pra fazer outros filmagens, como lá no Pirata. Agora a gente recebeu um outro convite aqui. Então, por isso que eu não estou na lancha, mas nós estamos aqui vendendo, tá? Os convites, os passeios, normalmente rolando. E agora eu vim aqui no final de tarde mostrar pra vocês como tá o dia hoje. Hoje, essa noite, né? Choveu bastante, galera. Tá certo? O dia ontem foi maravilhoso. Porém hoje tá meio nubladinho, mas tá quente. Eu vou mostrar como que tá a Praia do Lázaro aqui pra vocês. Olha só! Eu acabei de chegar. Nós estamos aqui em frente, ó. O Pica-Pau, tá? Bar e Pastelaria Pica-Pau. Um dos melhores, né? Quiosques que nós temos aqui. Temos aqui o quiosque da Rose também. Temos outro quiosque lá na frente também. Pessoal bacana. Essa galerinha aqui é legal, que eles vendem aqui, ó. Um churrasquinho top. Quando vocês vierem aqui, vocês não podem perder de comprar um churrasquinho desse pessoal aqui, que é o churrasquinho da hora. Olha, tá vendo? Eu tô falando deles aqui, eles tão ouvindo. E aí? Fala aí, fala aí do churrasquinho aí, Chef. Ah, é o melhor espetinho de todos. Tudo na placa de gelo, tudo na placa de gelo, ó. Olha aí, tudo na placa de gelo, na conservação, fala aí. Na conservação, tudo protegido, embalado, ó. Tudo embalado. Uma hora dessa, ó. Gelo gelado, tá vendo? Gelo gelado. Entenderam aí, né, pessoal? Ó, sempre quando eu passo lá pra vir pra cá, eles tão ali montando, se preparando. Então, ó, vem comer um churrasquinho deles aqui, ó, que é top. É o churrasquinho do peixinho. É o churrasquinho do peixinho. Os caras são tudo, ó, tudo assim, o uniforme deles, ó. Peixis. Peixis. Os caras tudo, ó, adequadamente, ó. Da hora. Então, gente, voltando aqui, olha como que tá aqui, ó. Lotado. O pessoal aqui não perde tempo, galera. Muito bom. Muito legal. Tá certo? E você que quer passear de lancha com a gente, a gente tem diversos parceiros aqui. Graças a Deus, agora, a gente tá com mais parceiros, tá bom? Então, isso quer dizer que você nunca vai ficar sem passear. Só entrar em contato comigo, vou deixar meu número aí agora, e a gente faz o seu agendamento, tá certo? Olha como que tá o povo aí curtindo, ó. Olha aí. Ó um arzão como que tá. Tá gostoso demais. A maré tá um pouquinho alta, dá uma olhadinha. Tá vendo? Tô me olhando os pés aqui, nesse momento, ó. Maré alta, mas a galera não quer nem saber. Tá certo, aí, ó. Quer curtir, tá? Quer vir pra praia, quer comer um churrasquinho, quer, ó, passar as suas férias. A criançada, ó, não tá nem aí, ó. Curtindo de montão. Fala que a água aqui tá quentinha, né, gente? Tá gostoso. O ambiente tá super saudável. Tá top demais. Tá certo? Então, quer passear em Ubatuba? Vem pra cá, gente. É muita coisa boa. E, gente, a gente vai se despedindo por aqui. E eu quero deixar pra vocês aí aquele recadinho da nossa ação. Justamente aqui, ó. Ó, essa entradinha aqui, ó. Por exemplo, aqui tem, ó, referência. Fica pra lá, certo? Aqui nessa rua aqui, ó. É justamente lá na frente que fica aquela casa que a gente tá fazendo a rifa aí. Tá certo? A nossa ação, não é rifa, né? A nossa ação de apenas dois reais. Mas o número pra você concorrer, sabe o quê? Um final de semana aqui na casa do Lázaro, tá? Nosso amigo lá, o nosso amigo Salles e a Regiane, que são os anfitriões que vão receber vocês. Então, final de semana, três quartos, sala, cozinha, área gourmet, tudo com ar-condicionado. E detalhe, aquela piscininha gostosinha pra você mergulhar quando você chegar na praia. Tá certo? Ou você tomar aquele cafezinho gostoso de manhã ao redor da piscina. Maravilhoso. E outra. Além de você concorrer ao final de semana, você concorre também ao pessoal lá com o pessoal do Corre Costa, que é parceiro nosso. Pra vocês passear de lancha até quinze pessoas. E mais dois mil reais pra você gastar da forma que você quiser. Ah, ô gente, fala a verdade. Vale a pena ou não vale? Então, link aí na descrição abaixo. Clica no link. Vai cair direto lá. Pagamento pelo Mercado Pago via Pix. Eu já fico sabendo na hora que você comprou. Tá certo? Preencha seu nome direitinho, seu telefone, porque se você ganhar, eu preciso manter contato com você. Tá bom? A gente vai esperar suprir, vender todos os números pra gente fazer o sorteio. Tá certo? E o sorteio será o quê? Ao vivo aqui. Tá? Com uma live feita aqui no próprio YouTube. Tá bom, gente? Os recadinhos estão dados. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho